Aí Geek, você tá lá assistindo o Thriller Back dublado, né? Finalmente novos episódios de One Piece estão aí disponíveis pra você estar assistindo. Talvez você já tenha até assistido quase tudo, hein? Mas você nem deve ter notado que a classificação de One Piece subiu. Vocês viram? Tá mais 16. Mas por que isso? Mano, é exagero da Netflix? Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Surpresa? Novos episódios de One Piece já estão disponíveis. Eu tenho certeza. Tem gente que ainda nem tá sabendo disso aí, né? Tem gente que foi pega de surpresa porque viram aí que no dia 1º de julho a gente teve finalmente novos episódios. Já tem um bom tempo, né? Que chegou esses episódios aí. Já tem um tempo suficiente pra você assistir. Principalmente se você não chegou a assistir os episódios Fillers. O que eu recomendo que assista, né? Os episódios Fillers ficaram muito bacanas. A dublagem sempre faz tudo ficar melhor. Assim como o like. Você deixou o like no vídeo, você deixa esse vídeo ainda melhor pra chegar pra mais pessoas. Pra mais pessoas conhecerem esse canal aqui que fala principalmente de One Piece. Então, fãs de One Piece, deixa o like, por favor, pra tá me ajudando aqui pra gente crescer essa comunidade do canal, beleza? Mas aí uma coisa que teve gente que não percebeu. One Piece mudou a classificação de novo. Olha, quando ele chegou na Netflix, ele chegou ali com 10, né? Com mais 10 só. E aí o pessoal ficou... Ah, acho que vai ter muita censura. Por que menos 10 anos e tal? Aí a Netflix foi lá e aumentou um pouquinho. 12. Depois foi lá, 14. O pessoal falou, agora tá bom. Agora tá bacana, hein? Mas aí, da hora que você for olhar, se você for agora olhar One Piece aí na Netflix, você vai ver que tá mais 16. Aí você olha... Hã? Mais 16? Ah, aí tem gente que ficou tipo... Rapaz, acho que eles exageraram. Porque qual o motivo de One Piece ser mais 16? O que faria One Piece ser mais 16? Bom, se vocês forem olhar um pouquinho melhor ali, se vocês forem analisar melhor, vocês vão ver que na verdade a faixa etária ali de One Piece é dividido pelas temporadas. Não é só pelo One Piece como um todo, embora ele esteja mais 16. Mas se você for lá nas sagas, lá nos episódios, e for passando cada temporada ali, vocês vão ver que uma temporada tá mais 10, a outra tá mais 12, a outra tá mais 14. Pra vocês terem uma noção, é lá, se eu não me engano, lá na saga de Eneslub, né? Onde mais tem os palavrões, que teve muita gente que não gostou do tanto de palavrão que tem ali. Tem bastante, mas é com personagens específicos. O que é uma coisa que eu gosto de ressaltar, e é uma coisa que fez com que a classificação alterasse, que ficasse maior. Isso daí é óbvio, já que ia ter palavrão, iria ter que subir a classificação. Só que tem muita gente que esquece que One Piece não é feito só pra crianças, cara. Tem toda uma faixa etária ali, e é por isso que a faixa etária subiu também, é um dos motivos. O outro, eu acredito que o que mais faz sentido com relação a isso é porque, por exemplo, teve gente que achou que em Thriller Back ali, eles deram uma amenizada de novo, mas não. Mais uma vez, em Thriller Back tem menos palavrão, exatamente porque os personagens que são apresentados, os personagens que estão lá, eles não são aqueles personagens que vão falar muito palavrão. Vocês vão entender, porque vai ter mais episódios mais na frente, é lógico. A Netflix, ela vai com certeza, pelo sucesso que One Piece tá fazendo, é lógico que ela vai trazer mais episódios. E o motivo principal, que eu acho, que eles subiram essa classificação, é bem engasgada, beleza. É pelo fato de que a gente vai ter muito mais episódios aí, e os próximos episódios que vão vir, vão começar a tocar em assuntos bem delicados aí, principalmente o tal do Teriubito. Esse personagem aí, ele é polêmico, cara, vai ter muita coisa relacionada a ele. Ele vai ser um dos motivos principais pelo qual a classificação de One Piece vai subir aí, mas é lógico, vai ter muita gente, ah, mas eu não tô nem aí pra classificação, é, eu vou assistir assim mesmo. Ah, é isso, né? Tem gente que gosta de ter um olhado ali pros filhos, pra ver que eles estão assistindo. Eu particularmente acredito que dá pra assistir sim, até porque, vou ser bem sério com vocês, tem gente que diz, ah, não gosto de ver os personagens falando palavrão ali, às vezes a própria pessoa que reclama, que comenta aí, ah, que eu não gosto de palavrão, fala mais do que o próprio personagem do anime, né? Mas, é aquelas, né? Cada um é cada um. E aí, teve pessoas até que comentaram que tem a ver, tem relação com a série. Gente, isso também, pra mim, não tem nada a ver. Apesar de One Piece ter a série que vai ter, que vai lançar na Netflix e ter o anime, o anime é um produto, a série é outro. Os dois estão na Netflix, mas são produtos totalmente diferentes. Então, esse negócio de a faixa etária subiu por causa da série que vai lançar, meu, isso não tem absolutamente nada a ver, cara. É só pelo fato de ser os dois One Piece? Não. Então, acredito que isso também não tem nada a ver. Só que vai ter muita coisa mais na frente, com certeza. Quem já assistiu os episódios legendados, sabe ali que tem umas cenas que são bem pesadas ali. Eu não posso entrar em muitos detalhes com relação a Marineford, mas tem cenas ali que você olha e diz, pô, isso daqui pra mais de 14, acho que ainda é pouco, cara. Então, vocês vão ver que tem muito, muito sangue. Mano, vai ter muita guerra gigante aí quando chegar em Marineford. Então, talvez a Netflix já esteja meio que se adiantando com relação a isso. Já subi na classificação aí, porque sempre vai ter os mimizentos que vão estar ali enchendo o saco. Ah, esse daqui é mais 10, de jeito nenhum. Ah, que eu não posso deixar ninguém ver. Então, já pra evitar esse tipo de coisa, acho que a Netflix já olhou assim e pensou assim, ah, vamos pedir pra alterar a classificação, deixar o mais alto possível, porque assim a gente pode colocar o que tiver de colocar no anime. Na dublagem a gente coloca palavrão, se tiver de colocar. Na hora que tiver alguma coisa, não censurar, jogar o anime sem censura nenhuma. E tá lindo assim, eu quero desse jeito, quero uma pista desse jeito. Bota mais 18 logo, bota mais 18, que é pra ter tudo que tem direito e mais um pouco aí, pros caras pegarem aquilo que tinham censurado e deixar menos censurado possível. Até do que o japonês. Pronto, tá ótimo desse jeito. Quanto menos censura, melhor. Porque, mano, eu gosto. Eu particularmente, eu gosto. Se você vai assistir um anime sanguinário, um anime de luta, como, sei lá, um Demon Slayer, por exemplo, você quer ver o quê? Quer ver sangue, quer ver mutilação, quer ver a bagaceira toda mesmo, não quer ver negócio simples, não. É ou não é? Tem que ser sincero, tem que ser franco logo, do que esse negócio de pegar a leve com o que tá acontecendo ali, principalmente censurar cenas da guerra de Marineford. Quero ir censurando Marineford não, hein? De qualquer forma, Geeks, vamos ficar de olho aí, que a Netflix vai continuar fazendo alterações, e essas alterações são boas, são... Essa mudança de classificação é um dos indícios ali, se bem que eu acho que nem precisa de confirmação mais, de que vamos ter, sim, mais episódios, vamos ter muito mais sagas de One Piece chegando. Eu espero que chegue ainda neste ano, porque só o Thriller Bar, que eu achei muito pouco, principalmente acho que a Netflix, ela meio que me acostumou mal, né? Acostumou todo mundo mal. Depois dela soltar aquele monte de temporada de uma vez só, se na hora que eles soltaram ali em julho só o Thriller Bar, que você ficou com aquela sensação tipo, ei, mas ao mesmo tempo você ficou, ahn... Porque tem muito pouco episódio, querendo ou não, comparado com quase 200 episódios que eles lançaram ali, mês a cada mês, agora que lançou só uma temporada só, ficou aquele negócio meio xoxo, né? Tem que ter mais episódios, poxa, pelo menos até o final do ano, acho que a Netflix já devia meter One Piece aí e colocar episódios, pelo menos até o time skip, cara, chega. Tá muito atrasado, meu amigo, não dá. Tá muito devagar isso daí, será possível que eles vão colocar só o Thriller Bar aqui esse ano? Ah, seria sacanagem, na moral. Se bem que, apesar deles terem colocado alguns episódios que eu nem tava, botando tanta fé que eles iam colocar esses episódios em julho, o bom é que eles vão focar ali na série, quem sabe depois da série, até mesmo se a série de One Piece fizer sucesso depois daquilo dali, eles coloquem mais episódios de One Piece e tomara que coloquem, porque, mano, não dá pra aguentar um ano novos episódios, é, ou não é, Gix? Comenta aí a opinião de vocês, hein? Mas, bora ficar de olho aí, se você for novo no canal, se inscreve ativando o sino das notificações. Tem novidades de One Piece sempre, sempre que ele tiver. Mano, vai ter novos episódios aí, os novos episódios legendados também, que vai ter o Gear 5, tá quase chegando. Quem quiser aí, deixa comentário aí que eu trago vídeos aqui, começando a falar sobre esses novos episódios que estão lançando, que vai ter o Gear 5, hein? Então, comenta aí, se inscreve, não esquece de se inscrever ativando o sino das notificações. Se por acaso... Ah, mano, como assim você tá falando de Thriller Bark? Eu nem sabia que chegou dublado. Pois é, chegou dublado, você nem percebeu, né? Mas eu fiz um vídeo falando um pouco mais sobre a minha opinião sobre Thriller Bark e dublado, então dá uma olhada nesse vídeo aqui, ficou bem bacana, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então você já garantiu... Seu Ticket Kick!